O que eu sei é que é um bem maior Mostrará em mim Onde se encontrar A paz Onde veio a nossa vida No medo de morrer e de beber Como pode haver tanta desilusão Hoje a vida segue Sem ter nenhum valor No amanhecer no sol brilhou Do céu surgiu o mundo azul E o amor desabachou E sua beleza O que aconteceu Mais uma vez Perdoa e o amor desabachou Pode parecer que o sonho acabou No caminho do perigo Pode parecer que a destruição Já nos entoveu com precisão Mas não, não se pode achar Que o mal vencerá Pois o bem Jamais se entregará No amanhecer no sol brilhou O céu surgiu o mundo azul E o amor desabachou E sua beleza Não, não, não se pode haver Não, não se podeander Mais uma vez Perdoa e o amor desabachou E o amor desabachou Porém com o amor desabachou Viver o amor, venha nascer Viver o amor, venha nascer